E nesse sábado dia 3 de dezembro é a festa de confraternização aqui do pessoal da Process E é claro que além do pessoal da Process também veio o pessoal da Isolux Pra gente fazer uma super festa e a gente vai mostrar um pouco dessa galera bastante animada Corina, aquela música bacana e vamos ver todo mundo que veio aqui I travel the world and the seven seas Everybody's looking for something Some of them want to use you Some of them want to get used by you Some of them want to abuse you Some of them want to be abused Sweet dreams are made of this Who am I to disagree I travel the world and the seven seas Everybody's looking for something Hold your head up Keep your head up Hold your head up Keep your head up Hold your head up Keep your head up Keep your head up Some of them want to get used by you Some of them want to abuse you Some of them want to abuse you Some of them want to be abused Sweet dreams are made of this Sweet dreams are made of this Who am I to disagree I travel the world and the seven seas Olha, Fábio, eu acho que foi uma das melhores festas que a gente já fez nos últimos anos, né? Hoje nós conseguimos reunir mais pessoas, a família Procesa, a família Disquifone, a família Isolux também esteve com a gente Nós tivemos aí em torno de 220 pessoas reunidas aqui para comemorar um ano de conquista Eu uso muito esse termo colaborador, nós da empresa usamos muito porque nós não consideramos apenas funcionários, né? Eu acho que todo mundo faz parte, colabora literalmente para a construção da empresa, né? Eu acho que a nossa intenção realmente é fazer com que os funcionários estejam cada vez mais integrados com os objetivos da empresa, né? Isso é fundamental Então se isso acontece, são colaboradores, né? São pessoas que colaboram para a construção da empresa A Procesa, no caso, já tem 25 anos de mercado, já atua há 25 anos O Disquifone há 10 anos quase, está chegando, o ano que vem faz 10 anos A Isolux também já há 10 anos Então realmente isso é muito importante Essa colaboração que os funcionários dão, na verdade, para a nossa empresa Isso é fundamental, né? E a gente busca realmente fazer uma comemoração de fim de ano Para unir realmente esses esforços, né? Que vieram do ano todo E mostrar a produtividade que a gente teve no ano todo com todos esses colaboradores Desejo então um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo para toda a galera Obrigado Eu agradeço bastante aí por vocês terem vindo à nossa festa Fazer essa cobertura E desejo a todos realmente um Feliz Natal Um ano novo assim, repleto de realizações para todos É o que nós verdadeiramente desejamos a você que é internauta aí da TV Process Obrigado Gostei, foi muito bom, graças a Deus E o ano que vem vai ser melhor ainda Tirou muitas fotos? Tirei Vai colocar no portal? Segunda-feira, a tarde está no ar É, o site mais acessado hoje é a Process Não tem para ninguém E essa foi a festa de confraternização da Process e também da Isolux Porque a gente está encerrando o ano Um ano de muito sucesso Um ano de muito crescimento E é claro que o portal Process e também a TV Process A única HDTV aqui da cidade de Matão Mostra para você também a nossa festa de confraternização Afinal de contas ninguém é de ferro E a gente vai aproveitar muito A gente vai se divertir uma barbaridade E a gente vai se encontrar com os amigos E se encontrando com os amigos Daíl, vem cá Oi Se encontrando com os amigos a gente se diverte e encerra o ano A TV Process mostra tudo o que acontece na cidade para você Manda um tchau para a gente encerrar a matéria Falou galerinha, tchau, um abraço E Feliz Natal e Feliz Ano Novo para vocês Feliz Natal e Feliz Ano Novo, tchau Feliz Natal e Feliz Natal